Era um desejo com um olhar intuitivo Sonhos encubados de um amor proibido Um tiro certeiro, uma flecha tirada em meu coração Que ilusão, que ilusão De repente a gente se apegou no beijo escondidinho E eu tava bem, transformei meu destino Troquei o meu ser por alguém que não me amava Por uma ilusão sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai Era um desejo com um olhar intuitivo Sonhos encubados de um amor proibido Um tiro certeiro, uma flecha tirada em meu coração Que ilusão, que ilusão Que ilusão, que ilusão Que ilusão, que ilusão De repente a gente se apegou no beijo escondidinho E eu que estava bem, transformei meu destino Troquei o meu ser por alguém que não me amava Foi uma ilusão sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai O topozão até o chão Quem vive de passado é você Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é você Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai